O Samuel, você está agora no YouTube Samuel vai iniciar aí a desmontagem Nós vamos fazer a instalação de um kit de reboque original O grande mistério, a diferença desse É que a alma do para-choque original é substituída por esse modelo aí Ele não fica aquele reboque que fica raspando lá embaixo do carro não O Samuel, você sabe onde está a minha moldura ali que eu estava conversando? Então essa peça aqui que vocês estão vendo é um gabarito que vai ser utilizado Para fazer o corte no para-choque E vai ser encaixado o sistema todo aí Então estamos iniciando o processo E eu ia documentar aí para vocês verem que espetáculo que é Esse mesmo kit eu olhei numa concessionária aqui de Valujonte Estou até com o orçamento aqui no meu bolso Passou de R$6.500,00 instalado lá na concessionária Inclusive a concessionária me ofereceu com o mesmo módulo Da ligação elétrica da Ture Mesmo que veio aí Eu falei para o cliente, já que é isso Compra na internet, lá no mercado livre Eu faço a instalação para você Essa é a moldura Vamos trocar as mãos aí Samuel, segura esse aqui No final vocês vão entender que essa peça vai ficar montada nesse para-choque Mais ou menos nessa posição assim Com a tomada fica Vamos ver se eu consigo mostrar aqui O Adão, me dá uma ajudinha aqui Segura mais ou menos aí na posição O Adão, meu sócio, vai mostrar mais ou menos para vocês Quer que ele fique ao final? Que a tomada, aquele furo redondo Fica ali à esquerda Ele fica mais ou menos assim Então para poder conseguir encaixar essa peça certinha no local É necessário ter esse gabarito Então a gente faz a desmontagem Tem que tirar A alma velha do para-choque vai ser substituída por essa Isso é o melhor que você possa imaginar em qualquer mundo Isso realmente é seguro Correto Não é uma gambiarra Vem vocês aí a realidade Fizeram a remoção do para-choque Já está aí certinho aqui do nosso lado Vou pedir lá já para lavar o para-choque todo Mas só para vocês verem a quantidade de terra que sai E a alma do para-choque que vai ser alterada É essa aqui, ó Sabendo que esse modelo tem o gancho Então ele vai ter que também entrar Esse gancho Então até o mecânico aí que está responsável pela operação Falou, eu vou aqui juntar sujeira o barrozinho que sai Só para o pessoal ver Como é que funciona aí na real Olá, colegas Esse aí é o italiano Tiago? Tiago, isso mesmo Tiago está querendo só mostrar Vai, pode falar Posteriormente Que aí já Corta Não, pode cortar não Vai, continua Não, corta a estreia Então continua Depois eu corto Posteriormente Colocar no gabarito aqui Vamos fazer a limpeza do para-choque E vamos centralizar a moldura dele aqui Para encaixar aqui o reboque certinho Então acompanha essa moldura Esse gabarito para fazer ele O que a gente queria só destacar É que retirando o chicote aqui dessa posição Que ela ficar presa aqui Você encaixa o gabarito O gabarito Você vai ter que fazer já uns furos aqui com a broca Que já dá posicionamento Furando ele ali Ele vem com os parafusos especiais Para você apertar E te dar a moldura certinha A parte interna Onde você vai cortar O que você vai retirar Então essa moldura No final ela fica Fixada aqui Fixada lá de por trás Lá por lá de fora Nessa posição assim Compatível Então Aí isso aqui Com os furinhos que ele dá lá Isso aqui basta esquentar No para-choque Com o ferro de solda Que já prende automaticamente No para-choque original A deformação é feita A quente Já no para-choque Então essas são as guias Para fazer os furos Correspondentes A os pinos Que vão passar pelo para-choque A parte interna É a parte onde O corte no para-choque Nós engatamos a moldura dele Onde que vai com um pouco O reboque dele Por dentro nós vamos esquentar Um ferro de solda E vamos ligar aqui Nós vamos derreter Essa fixação dele Para ficar o modelo certinho Dele aqui Entendeu O passo de instalação Do rebelde Da Renegade É fazer a fixação Do reboque nele Conforme os parafusos De fábrica dele Entendeu Fizemos a limpeza dele Todo completo Ficar bonitinho Para o cliente Marcamos o parafuso E nota-se Que tem um outro ponto De fixação aqui Original de fábrica Que vem um outro Outra alma Do Do Para-choque Da Renegade Então vamos fixar também Mais um parafuso ali Para ficar bem preso E ele vem Os parafusos laterais Aqui Bem reforçado mesmo Entendeu Aí o próximo passo Nós vamos fazer A ligação do cicote Que eles vão vir por aqui Entendeu Vamos fazer a ligação dele Por aqui Que eles vão sair aqui No cantinho Como o original Entendeu Eu estou aqui Com meu amigo Samuel Técnico Que está fazendo Curgem de mecânica Automotiva Lá na escola Santo Agostinho Que é da congregação Dos Agostinianos Ele queria mostrar para vocês O que é esse negocinho Nesse carro aqui Samuel Isso aqui é a saída de pressão Que é instalada Em alguns carros Mas não Um dos motivos disso aí Você vai contar para a gente E exemplificar lá Bater na porta Lá com força Não é isso Repare aí Que Samuel vai abrir a porta E bater a porta Com mais força E repare o que que acontece Bate com força Repararam Vai de novo Isso Esses carros Todos A estrutura O manobloco É tudo vazado E se comunicam E ele tem Essa saída Mais duas aqui ao centro Vamos ver se depois Eu consigo pegar A luzinha Boa para mais E a última do tráfego Bate lá a porta Bate lá a porta de novo Samuel Aí vocês viram Agora Nós não temos na luz Aqui agora Né Samuel Para poder mostrar Aqui dentro Vai lá Samuel Bate lá a porta Para bater Bom dia Olá Bom dia Bate com força Aí ó Essas são as centrais É isso que eu queria mostrar Para vocês Poucas pessoas sabem Que quando o ar condicionado Está aberto Entrando lá Na frente Por mais que os vidros Estejam fechados Parte do ar É expelido Naturalmente Por essas partes Aqui Então é muito importante A poeira Que já está aí Com a moldura colocada Nós vamos lavar O paraxopo Já tinha Algumas avariazinhas A gente vai dar limpeza nele Mas vocês vão ver Que nós vamos fazer Uma instalação De um sistema Que é esse sistema Aqui Dessa Ture É muito famosa Entre as marcas Existem várias marcas De destaque Nesses módulos Mas é que se sobressai De todas as demais Aí no mercado nacional Essa Ture Estão mostrando de novo A questão Da parte interna Foi colocada a moldura aí Ela já vem com o gabarito Para fazer essa fusão Dos filos Na posição certinha Que segura um no outro Nós estamos um sábado De trabalho aqui Normal da oficina Nós hoje vamos até As 14 horas E eu vou mostrar Para vocês A particularidade Que esses carros Têm aqui Para colocar Essa tomada Que vai ficar Para fazer a ligação Tem um esquema elétrico Correto Conselho internamente Para vocês Ela vai ficar fixada Aqui Nesse elemento Vou depois fazer O destaque aí Sobre essa alma Que ficou O suporte Para o para-choque Lembrando que Já é do modelo Que é removível Hoje Igual a legislação Que solicita Mas eu queria Dar o destaque Para vocês Nesse modelo O Renegade A região de instalação Fica aqui Até esse Piro Que está aqui É uma pré-disposição Parafuso roscado Para poder segurar o módulo E ele já vem Aqui internamente Vou ver se eu consigo Outra mão Ele já tem Algumas tomadas Aqui dentro Pré-dispostas Para fazer A ligação Correta Porque esses carros Apesar de você Ver uma lanterna E é uma lâmpada Parecendo convencional Ela não mais é Como a gente fala Elétrica Ela é eletrônica As lâmpadas São monitoradas O painel indica Se tiver alguma lâmpada Queimada Alguma coisa assim E algumas Funcionam Com o que a gente Chama de PWM É um pulso mecânico Um pulso elétrico Desculpa Que faz a incandescência De forma De uma onda Uma onda quadrada Então se não tiver A potência suficiente A lâmpada não funciona Da forma correta E como esses carros Tem tudo monitorado Se você não utilizar O módulo conversor Que seria esse aqui Esse módulo Que faz essa função Não funcionaria Da forma correta Então é a única Maneira correta Não adianta você Puxar a energia direto Da lâmpada Que você vai trazer Um dano A esse carro Um problema A forma correta É essa que está aqui E depois eu Ilustro aí Na hora de editar o vídeo Com o manualzinho Que existe Desse componente Ele vem todo blindado Para não entrar água Não ter risco Mas ele fica montado Na parte interna Aqui da carroceria Nós já fizemos A retirada aí Até fazer uma correção Porque eu não estava Localizando Estava perdido Dentro da caixa Do reboque Saiu dentro Da embalagem original Esse é o conector Que eu vou fazer A derivação Onde ligava A lanterna original Para que na hora Que eu fizer A derivação Do fio Eu não interfira No chicote original Do carro ali Então vou poder Pegar o sinal Que precisa aqui Apesar de existir Essa adaptação Eu não sei Por que Que eles não Quiseram fazer O conector Da forma correta Que seria Vou ver se eu consigo Pegar aqui dentro Mostrar para vocês O carro Vem com essa Pré-disposição Aqui Segura aí Para mim Samuel É claro Mas vou mostrar Aqui para eles Depois a gente Vai vincar E embalar Isso tudo de novo Bonitinho Com espuma Para não bater Vocês estão vendo Que já existem Chicotes Aqui dentro Todos eles Se for a olhar São chicotes Para a predisposição Da instalação Do desculpa Do reboque Então Em vez de eu usar De pegar sinal Lá neles Tudo está Aqui Então O chicote da Ture É considerado O melhor Que tem no mercado Mas eu não estou gostando Não Porque Nesse Conector Que está aqui Todas as funções Da lanterna Estariam aqui Colocadas Então deixa eu arrancar Aqui para vocês verem Todos esses fios São correspondentes Aos sinais Que a gente precisaria Das lanternas Traseiras Todas Inclusive Esse carro Que tem a versão Com a luz Só do lado Da direita Aqui também Está a função Então não precisaria Passar a fio Para um lado Para o outro Como está aqui No esquema elétrico Da Ture Manda ligar Numa lanterna Ligar do outro lado Ok Tá Tudo bem Eu vou fazer A derivação Bonitinha Utilizando Esse chicote Branco Que veio aqui Que é esse aqui Mas lá do outro lado Do carro Eu vou ter que derivar Direto dos fios Então Eu usei isso aqui Bonitinho do lado de cá Mas lá eu vou pegar Do outro fio Não está muito Correto Entendeu? Então A gente que gosta De fazer a instalação Original Gosta de utilizar Os pontos De derivação Originais Que tem no carro Quando o carro É pré-disposto Para isso Então Fica aí a minha crítica Eu tentei comprar O kit original Para esse carro E a concessionária Mesmo me informou Que só vendia Uma ordem Atura E ela não teria Ou seja O fabricante Pode até Ter colocado Ter pré-disposto Um chicote Para fazer a instalação Mas na verdade Você não encontra Ela comprar Não tem Na concessionária E sai da instalação Com esse mesmo Método E que eu não acho Recomendável Fica a minha dica Aí Obrigado É uma ligada A derivação Que fez aí Para a lanterna Que vem esse chicote Exatamente Para fazer a derivação Ele está separando Para poder fixar Bem fixado Eu já passei O chicote Que vai para a tomada Inclusive Mesmo Já vindo protegido Com essa capa Aqui A gente coloca O corrugado Contínuo Isolado Tudo certinho Passa na Própria Borracha Original De vedação E deixa Uma certa folga Para o que precisar Mexer eventualmente Na tomada Fazer algum Se precisar Um dia Fazer a manutenção Que é o que a gente Espera E não precisar Ele tem um excesso Aqui para poder trabalhar Então O excesso Até do cabo Que veio Vai ser reduzido Mas aí Já estamos chegando Bem adiantado Nessa etapa Da instalação De novo Agora o Samuel Até pode deixar A lanterna virada Para a frente Que aí Vai iluminar Bem o Samuel O Samuel Está querendo mostrar Vou pedir desculpa O barulho É que nosso colega Guilherme Está fazendo a limpeza A lavagem Eu fiz aí A gente não pode parar A oficina Trabalhando o tempo todo Ele está fazendo Esse esquema De legação Que está aqui Indicado no manual Da turi Está aí o chicote Pode falar Já contra o manual A gente fez a emenda No chicote auxiliar O azul É a seta No número 2 Do conector E o rosa É o freio E o carolete Que está ligado No número 4 Do conector É isso aí Perfeito Aí a gente fez a ligação Tudo bonitinho Fez o teste Agora é só finalizar Isso Então tá Obrigado aí Samuel Vamos para adiante Vou fazer uma filmagem aqui Mostrar um detalhe Para quem podia fazer A instalação De tomada Que este de tomada Para poder ligar Os fios aqui dentro Eu não consigo apertar Ela tem O miolo dela solta Então eu vou Até botar O foco de luz Vamos ver Se ele também Está com foco Observe Essa travinha Aqui ó Isso aqui ó Tem até tipo um pino Para você pegar um alicate E puxar para cima Na verdade Eu tenho que deslocar isso E rodar Em sentido anti-horário Ver se eu vou conseguir Fazer isso Só com Essa ferramenta mais grossa Opa Aí ó Reparem Lá tem um sentido De giro Falando open Nessa hora Eu tiro o miolo Para poder acessar Lateralmente Os parafusos Essa é a dica De hoje De processo Para quem vai montar Tomadinha de reboque Simples Depois voltar Na mesma posição E assim que rodar De novo Agora no sentido horário Ele volta a travar Conseguiu pegar A posição aí? Uhum Beleza Aproveitar esse instante E vai mostrar Que esse reboque Tem que suplementar Esses outros Dois pontos de fixação Que originalmente Não são utilizados Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês também Já tinha esse aqui Já tinha esse aqui original Opa Esse Já foi lá atrás E tem mais esse E outro aí Para montar Então ele veio Com as portas Parlope E com Arruela Então o reboque Original Ele ainda tem Além dos pontos Já Originais de fixação Mas esses outros Dois pontos Na carroceria Pré-dispostos Para serem utilizados Já mostrando aí Que já Estamos finalizando Essa parte toda Da montagem Já testamos O chicote Da lanterna esquerda E agora Eu vou passar Para a ligação Da lanterna Do lado direito Só mostrar Vocês estão usando A iluminação Suplementar Aqui A lâmpadazinha Um tripé Da solver Aqui que me ajuda Fiz questão De pedir para deixar Varrer aqui Para o lado Toda A sujeira Que saiu Da região Do para-choque Já pedi para os meninos Lavar o para-choque Antes de eu montar Aqui de novo A traseira aqui Foi limpa Já botei O pino A qualidade Do kit Realmente Excepcional A tomada Já está fixada No local Veio com os parafus Certinho O que eu prefiro É a fixação Lá interna Sem precisar Usar as presilhas Estão dando Uma passada Para vocês O chicote A alimentação Positivo Ainda está Sem o Aqui no momento Vou jogar o foco De luz para lá Para dentro Vou fazer aqui Lembrando que Essa lanterna Da aço Eu tenho um botãozinho Aqui Opa Do lado Eu articulo ela E coloco na posição Minha lanterninha Aqui está ligada Eu posso até Talvez Desligar ela aqui Ver se eu Só com uma mão Eu ia conseguir Não vou conseguir Era para mostrar Para vocês Essa parte Que essa tomada De 12 volts Ela tem um amperagem Muito alta O chicote Vocês vão ver Que o fuzil Original desse kit É um fuzil De 10 ampere E o que alimenta Essa tomada Originalmente É um de 20 Então A derivação Para alimentar O modo da Ture Está tudo tranquilo É a demonstração Em que a derivação Da seta Desculpa Da E Que só ocorre Do lado Direito Que o para-choque Tem a reta Só no lado direito Foi derivado Direto De dentro Do conector Sem cortar Fio nenhum O roxo Que é o sinal Da seta Já foi derivado De dentro Desse conector Mesmo aqui Já foi Pega o sinal E já está prontinho Agora que vem Finalizar Acabar agora Só a montagem Então vamos Agilizar agora Montar as lanternas E o acabamento Tem que finalizar o veículo Você quer falar Alguma coisa aí? Não Quer falar Agora quer falar Não Está tranquilinho? Tudo tranquilo Samuel vai me ajudar Joga a luzinha Para lá Um pouco Com a cabeça Então Samuel Pode isso Já está aí Tudo Com espuma Tudo protegido Derivado Da tomada De 12 volts Sem alimentação Aterramento Está aí Bem fixado As lanternas Já foram para o lugar Já estão apertadas Chicote Todo já pronto Esse aqui É o chicote Então Que derivou Para as luzes de ré As derivações Das setas Estão De um lado E do outro Aqui O que eu chamo De mínimo Que é o farolete Também está Já na derivação Daquele chicote Original E agora É só mesmo Montagem final Olha a tomada Aí A gente falou Que já está toda Energizada Tudo certinho Depois a gente vai Fazer os testes Mostrar aí A ferramenta Correta Para fazer Segura aí Para mim Tem uma ferramenta Correta Para tirar As presilhas Olha lá Mais uma E tira por baixo Por tudo Olha lá Sai voando Mas sai inteira Essa é importante Esse é o meu amigo Italiano Tiago Aí nós resolvemos Gravar aqui Para fazer um Consertar uma Informançazinha Técnica Que a gente tinha Dado no vídeo Que ele falou E aí eu fui Explicar para ele Aqui está a alma Do para-choque Verdadeiramente É o elemento Para-choque interno Que está dentro Da capa E ele foi Retirado E foi substituído Por esse outro Tipo de para-choque Que já tem A parte certinha Da fixação Do pino do reboque Pega o pino Lá em cima Para mostrar Para eles Que hoje Pela legislação Ele não pode ficar No tempo todo Então ele é móvel Então ele vai Depois lá Que tiver a capa Lá vocês vão ver Ele vai fazer isso Também E conseguir fixar Tem até mesmo As alças laterais Para você botar Corrente de segurança Pela legislação É exigido Não só o reboque O pino Isso Mas o que a gente Está querendo chamar A atenção É que esse elemento Aqui foi Antigamente era esse Um para-choque Não é simplesmente Um para-choque Veículos monoblocos Tem uma zona De deformação Programada Todos esses elementos Aqui servem Para absorver Em uma eventual Colisão Trazer energia E dissipar ela Através dessa Deformação Que vai acontecer Nos metais E nos plásticos De uma forma Que reduza O choque Energia Do impacto Para os ocupantes Internos No veículo Então antes Era esse elemento E hoje É esse aí Isso traz Mais uma originalidade Para a zona De impacto Está em cima Das longarinas Essas peças Estão montadas Dentro das longarinas Fixadas A forma Exatamente Originais Como era Como era Essa nova Que está fixada Exatamente Como era essa Isso traz Muito mais segurança Você quer completar Informação Agora aí Que você já Entendeu Por que Se você Tivesse aquele Outro reboque Pessoas As vezes Ficam falando O outro Fica batendo A descarga Dá barulho Eu passo Num lugar Mais baixo Raspa Até a absorção De impacto Do outro Para a soca É até diferente Entendeu Ele vai absorver Menos impactos E vai jogar Longarina Para baixo E deformar Da forma Incorreta Incorreta Com isso De que Vai absorver Mais o impacto Do carro E não vai deixar Atingir Os ocupantes O projeto É um projeto Mais legal É isso Que a gente Queria ressaltar Porque aqui Na oficina A gente se recusa A fazer Instalação De sistemas De reboque Que não sejam Dentro Um padrão De originalidade Para esse Foi o que Indicamos Para o cliente Na questão Deu um trabalhar Mais aí Porque o Circuito elétrico Que tem que ser Ter um módulo Eletrônico próprio Deu mais trabalho Porque a gente Achou que ele Iria usar A predisposição Já existente Do carro E quem acompanhar No vídeo Vai ver Que deu um Trabalhinho a mais Mas já está Prontinho aí E hoje Até mesmo O Samuel Veio filmar Aqui comigo Para mostrar Para que servem Essas janelinhas Aí Né Samuel Vai lá Vai lá Samuel Aproveita Que está aí O italiano Ensina Para o italiano Para que serve Isso aí Não Com todas as portas Abertas Não vai dar Não Samuel Tem que fechar O porta-mala E as portas Todas Fecha o porta-mala Também Agora vocês vão ver Isso funcionando Isso Vai lá No vídeo Dá uma pressão Vai lá Abre e fecha a porta Aí você faz a A pressão Então se você tiver Com o ar-condicionado Também ligado Lá Puxando de fora O ar está saindo Aqui por baixo E as janelinhas É porque Em alta velocidade Cria-se um vácuo Atrás do carro Senão ele puxaria A poeira Para dentro do carro Exatamente Para não puxar Em alta velocidade É que Ela fecha E tem as Essa membrana Que funciona Para abrir e fechar Lembrando que tem Aqui ó Samuel Um e dois Lá do outro lado E vai ali no meio Lá Três janelinhas Lá Mostra lá Vê se você consegue Mostrar aí Deu para ver Fecha a porta lá Também para a gente mostrar Para o pessoal Vai ver Olha não Deixa ele abrir a porta Mesmo vai estar mais fácil Pode Isso Agora nós vamos Passar sobre a montagem Da capa do para-choque Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri